Música Olá pessoal, meu nome é Vanessa Alencar, meu nome é Adriana Felipe, meu nome é Daíra Alencar, meu nome é Vanessa Dourado e meu nome é Adriana Santos. Nós somos alunos do curso de fisioterapia da Universidade de Pernambuco, Câmara de Petrolina e nesse semestre está nos pagando a disciplina de Fisiologia com professor Ricardo de Meios. Vamos gravar alguns vídeos explicando um pouco dessa disciplina para vocês. Aguardem o contrário.